Saravá, saravá, macuí, motumbá, bom dia, pequeno, bom dia, boa tarde, pequeno, boa tarde, boa noite, boa noite Como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Eu tô bem, graças a Deus, espero que vocês estarem bem tanto quanto eu Passando aqui só pra fazer um videozinho básico aqui, simples aqui sobre velas, sabe? Sobre velas de trabalho, velas de feitiço, velas de amarração e de amor Então, a velinha da vez vai ser essa vela aqui, ó Que é uma vela diferente, que olhando assim parece que vai ser uma vela vira pensamento, entendeu? Mas a pessoa tem que atentar aqui, olhar direitinho, porque ver se um pavilzinho assim em cima Pensa que é uma vela vira pensamento, mas a vela tem duas cabecinhas, ao contrário, uma de cá e outra de cá Tem duas cabecinhas aqui, ó Então essa aqui é a de separação Vem com o liquidozinho aqui, ó, pra trabalho Vem com o livretinho que ensina nas rezas e o modo de preparar Então essa aqui é a vira pensamento É desvira, essa é a desvira, separa Aqui, ó, desunião, entendeu? Desunião, é pra desunir É pra trabalho de separação, é pra trabalho de desunião Tá? Tem um buraquinho pra você colocar os negócios aqui Tem a cabecinha aqui, ó Então parece ser vira pensamento, mas não é vira pensamento Tá? Então essa aqui é a de desunião Tá bom? Espero ter ajudado aí, colaborado Vou fazer mais videozinho desse aqui A Shelly do Mare 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 Obrigado.